O agronegócio tem ganhado um espaço muito grande, a gente vê guerras, crises sanitárias, né? E o agronegócio, ele tem resistido firme, é um tipo de commodity que tem resistido firme. E como foi que começou aí a sua história com gengibre? A minha história com gengibre é familiar, né? Como eu disse, meu pai trabalha com isso desde o ano 2000. E eu cresci num ambiente onde se falava em gengibre, né? O tempo todo. Meu pai é da área agrícola, né? Ele é um técnico agrícola. E largou a loja de insumos pra trabalhar com gengibre porque teve uma oportunidade, né? Ele foi... ele fazia uma ponte entre uma empresa de São Paulo e os produtores aqui do estado. Foi assim que ele entrou nesse negócio. Então eu cresci nesse ambiente. Cresci no interior também, tinha um certo gosto pela agricultura. Sempre gostei. Na verdade, a minha formação, se fosse possível, seria na área agronômica, que eu gosto muito. Então, a nossa história com gengibre é assim. A região nossa, ela começou a produzir na região de Santa Leopoldina, especificamente. E ali a cultura foi expandindo. Essa cultura, na verdade, ela não iniciou no Brasil, no Espírito Santo. Ela iniciou no estado de Santa Catarina e São Paulo. Ela migrou pra cá e aí deu certo. E o estado foi, ano após ano, se tornando, ganhando escala na produção, né? A gente já teve os altos e baixos de produtividade. Mas hoje o Espírito Santo é o maior produtor de gengibre do Brasil. Nossa. E isso é expressivo, né? Então, isso cresceu na nossa região. Meu pai já estava inserido no negócio. E aí eu substituí a agronomia por uma faculdade de comércio exterior. Foi mais ou menos assim. E aí E aí E aí E aí E aí